Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente encontrar vocês aí, todos beleza, todos tranquilos. Então, vamos nessa! Pessoal, descobri esse handguard aqui que fala que é de fibra de carbono. Mas eu andei vendo algumas coisas que falam que ele não é fibra de carbono. Parece que ele é de nylon ou de plástico. E eu fiquei muito curioso, eu vou comprar um handguard desse para colocar na minha caçadora. Porque eu acho que ele é leve demais da conta. Mas vamos lá ver as fotos. Olha só, parece que ele é fibra de carbono mesmo, né? Mas não é, é só uma pintura. Mas não tem problema. Parece que também vem aqui com os trilhos laterais aqui. Show de bola, olha só, vem com as chavinhas Allen. Bem bacana, bem completasso esse handguard aqui. Vai até 16 polegadas. Olha aqui que show de bola esse handguard. Vamos ver a descrição. Olha lá, vamos ver aqui. Primeira coisa. Tem de 7 polegadas, 10 polegadas, 12 polegadas, 15 polegadas e 6 polegadas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um de 12 para mim ver, porque eu não tenho nenhum de 12. Eu vou adicionar lá no carrinho. Vamos ver aqui, ó. Proteção de 75 dias. Né? Vamos ver os detalhes. Então, ele tem lá um comprimento de 12 polegadas, 30 centímetros, que foi o que eu escolhi. Vamos ver aqui algumas avaliações, tá? Ó, falando aqui que não é real, que é apenas plástico, tá bom? Vamos ver se tem mais gente. Ó, tem gente que falando também que é... Não é real, é plástico, tá? Mas pra mim não tem problema. Se for plástico, eu quero plástico mesmo. Pode ser plástico, pode ser nylon. Eu prefiro que é mais leve, tá? Não me incomodo em ser plástico. Por isso que eu vou comprar ele. Isso não me incomoda mesmo. Então, tem aqui todos os tamanhos. Bem bacana. E vou já sentar o dedo aqui e comprar o danado. Esse eu quero. Olha, eu já tinha aqui colocado no carrinho aqui um de 12 e um de 15 polegadas. Vou comprar é os dois, tá? Aproveitar o frete. Eu vou continuar aqui. Esse eu vou comprar pra fazer a avaliação pra vocês. Olha, pessoal. Eu coloquei dois handguards. O de 15 polegadas, o de 12 polegadas. E vamos lá como é que ficou. Ficou o total de R$362,00 mais R$70,00 de envio. Deu R$432,00. Continuar, então. Bom, pessoal. Então, o total ficou R$432,00, 91 centavos. Ou seis parcelas de R$72,00. E R$15,00 vale a pena comprar porque tá barato demais da conta. Vamos pagar agora. Pagamento realizado. E só aguardar chegar, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto